Jornal Cidade.net Durante participação no programa em pauta da Globo News, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, discutiu com jornalistas do canal. Torres foi convidado para falar sobre a vacina contra a Covid-19 e, logo no início de sua participação, rebateu afirmações de Mônica Waldvogel sobre uma ex-diretora do órgão. Enquanto respondia Waldvogel, o presidente da Anvisa foi interrompido pelo apresentador do programa Marcelo Cosme e teve início a discussão. Assista ao vídeo, tire suas conclusões sobre o ocorrido e comente o que achou. Até que haja liberação para colocar a vacina na rua. Boa noite. Boa noite, Marcelo. A Anvisa agradece essa oportunidade da Globo News e podermos prestar esses esclarecimentos. E, antes de qualquer coisa, a nossa solidariedade às três famílias que foram cometidas da perda de seus entes queridos por conta desse triste incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso. Respondendo a sua pergunta, no dia de hoje, a diretoria colegiada da Anvisa anuiu a possibilidade da importação de matéria-prima para o desenvolvimento vacinal da vacina da empresa Sinovac chinesa. Foi uma decisão unárida do colegiado e metida no dia de hoje. Portanto, de agora para diante, a importação pode ser feita, o produto pode ser trazido para o Brasil. E todas as medidas de segurança para manutenção, transporte, armazenamento e o uso decorrente são da responsabilidade do Instituto Butantan, uma entidade que certamente não terá nenhuma dificuldade com isso, já vista sua grande experiência. Agora a gente vai passar a palavra para a Mônica, doutor Antônio, que ela tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Mônica. Boa noite, doutor Antônio, eu queria perguntar o seguinte para o senhor. Semana passada foi aprovada no Congresso uma diretora nova para a Anvisa, que é a Cristiane Gomes Jundan. Por acaso, ela é a mesma diretora lá do Hospital de Bom Sucesso em que promoveu aquela festa que o Doutor Trigueiro se referia agora mesmo. Nesse depoimento ao Senado, ela e outros diretores, o senhor mesmo, declararam apoio incondicional ao governo Bolsonaro. E, portanto, eu pergunto, qual é o risco da politização exagerada acabar afetando o ritmo na aprovação das vacinas quando elas estiverem prontas? A gente percebe que a Anvisa, de fato, também está politizada. Mônica, boa noite. E, Mônica, eu lamento profundamente a assessoria errada que você teve. A diretora que deu a tal festa de 150 e poucos mil reais com dinheiro do hospital, ela antecede a doutora Cristiane Rose Jordano. Portanto, sua assessoria errou. Errou fragorosamente, cometeu esse engano. A doutora Cristiane, ela vem depois dessa diretora que você citou, que teve essa atuação realmente lamentável. Há uma pena, inclusive a Rede Globo ontem mostrou documentos assinados pela doutora Cristiane Rose Jordano, já dando conta do estado precário desses equipamentos. Eu soube disso pela Rede Globo de televisão. Doutor Antônio, então responda, por favor, em relação à questão da politização que a Mônica lhe perguntou. Como é que fica isso? Porque a população está preocupada com uma vacina. A gente não pode deixar que as coisas saiam do rumo natural. A gente quer a vacina independentemente de quem fizer a vacina. A pergunta da Mônica para o senhor é a seguinte. Qual o risco que a gente tem disso? Marcelo, desculpe, você me cortou. Eu deixei de responder à Mônica Waldvogel. E também ela erra quando ela diz que fizemos um juramento ao presidente. A reunião foi pública, foi transmitida para milhões de espectadores. Eu peço que reproduzam aonde foi feita o juramento. Doutor Antônio, a gente já entendeu a sua explicação. Vamos para a segunda parte da pergunta, por favor. Sim, mas desculpe, eu tenho que me ater ao que a... Você já respondeu? Porque ela se equivocou duas vezes. Se impõe, não. Qual é a próxima pergunta, já que essa foi superada? Qual é a próxima? Não, é a mesma. A gente quer saber a questão da politização. Doutor Maralda, eu não disse que houve juramento. Não, eu não disse que houve juramento. Eu disse que houve uma declaração de apoio. E isso é natural. Quando é perguntado, e a resposta vem nesse sentido. Não estou fazendo nenhum tipo de acusação, nem torcendo a informação. Quanto à doutora Cristiana, de fato, vou checar a informação. Pode ser que eu tenha recebido essa informação equivocada. Se no erro, peço desculpas ao senhor, à doutora Cristiana. A minha pergunta foi sobre o risco de politização na medida em que estamos num ambiente muito tenso com relação às vacinas que virão a ser aprovadas no Brasil. Eu entendo, Mônica, que o risco de politização é o ônus de quem as politiza. Então, uma pergunta boa de ser feita, quem está politizando essa questão? Os pareceres da Anvisa são pautados em técnica e informação precisa. Informação confirmada tecnicamente. Desconhecemos essa questão política. Não somos nem analistas, nem comentaristas políticos. Acho que essa questão política passa do muro para fora da Anvisa. Jornal está em tudo. Porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.